Pedrinho Matador, Pedro Rodrigues Filho Uma lenda do sistema, uma lenda do presídio Maior tempo de cadeia, mais de cem homicídio Recorde no Brasil, o preso mais temido Só matou quem não prestava, matava pra não morrer Sua vida tava em jogo, e aí o que fazer? No corpo as marcas, cicatriz de batalha Se hoje tá vivo, teve que agir na faca Ou matava no braço, pra ele era normal Quando partia pra cima, Pedrinho era fatal Condenado a mais de cem, mais de quarenta Ele cumpriu a pena mais longa, já vista no Brasil Matava por prazer, o preso mais temido Trair estrupador, pouco a pouco ia caindo Mas nunca matou, nenhum pai de família Só matou safado nessa tal vida bandida Estrupador safado, Pedrinho não perdoava Chegava no sistema, ele mandava pra vala Pedro era ódio, Pedrinho era explosão Verdadeiro assassino, dentro da prisão Justo com os amigos, cruel com os inimigos Serial killer sanguinário, frio e vingativo Só de ver Pedrinho, vagabundo se tremia Dentro da cadeia, na cela ninguém dormia O tempo foi passando, resistindo sempre forte Hoje recuperado, pagou por todas as mortes Chegou a lei dos trinta, tá chegando a liberdade Hoje um novo homem regressa pra sociedade Depois de muito tempo, a liberdade chegou Agora eu sou Pedrinho, ex-matador Levando a vida certa, aceitando a Jesus Saiu da escuridão, em direção da luz Mata pro prazer, hoje vira o passado Hoje sobrevive com o suor de seu trabalho Sou Pedro Rodrigues, filho, ex-matador Vivendo na paz e na glória do Senhor Já fui um serial killer das cadeias, o terror Hoje em dia eu sou Pedrinho, ex-matador Eu sou Pedrinho, ex-matador Eu sou Pedrinho, ex-matador Eu sou Pedrinho, ex-matador